Oi, turminha! O que nós vamos fazer agora, Tia Thaís? Uma coisa muito legal, Tia Larissa. Nós vamos misturar as cores. Ai, que legal! Que cor é essa aqui, pessoal? É o azul. E você, Tia Thaís? Qual que é a cor que você faz? E essa cor aqui, galerinha? Amarelo! Isso mesmo! Essa semana nós estamos sendo cientistas, né, Tia Larissa? Sim! E nós estamos descobrindo várias coisas. Como isso aqui, que duas cores, se a gente misturar, vira outra cor. Que cor? Será que vai virar se a gente misturar o azul e o amarelo? Hum, quem sabe? Vamos ver! Vamos passar aqui na nossa mão para misturar, né, Tia Larissa? Vamos fazer uma melequinha, uma sujeirinha. Olha só! Toca aqui, Tia Thaís! Qual cor será? Quem vai virar? Vamos ver! Olha só! Eu já estou vendo! Está aparecendo já, né, Tia Larissa? Está aparecendo! Tchê! 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 Vocês podem fazer em casa, né, Tia Larissa? Pode! Com certeza! Se a mamãe deixar, é claro, vocês podem passar uma cor na sua mão e outra cor na mão da mamãe e fazer isso, igual a gente. Vocês vão encontrar a cor verde, que nós vamos usar também lá no Diário dos Felinhas para fazer uma atividade. Combinado? Tchê! Tchê! Tchê, tchê, galerinha! Tchê!